Calma, eu não ouvi, tá? Então você não pode explodir vários pilares ao mesmo tempo Porque senão o dano da raid vai ser imenso Então o que mais ou menos vai ter que acontecer? Quando vier aquele meteoro gigantesco lá que mira numa pessoa Dois, três pilares já tá ótimo Mais que isso, já vai começar a doer demais E não pode destacar muito pilar Porque na hora que ele explode e dá dano em todo mundo Sabe aquela explosão que ele dá depois que ele sai de todos os pilares? Mas se tiver muito pilar também o dano é imenso Então é só administrar os pilares Não deixar muito estacar Lembrando que existem várias maneiras de destruir um pilar Você pode colocar aquele debuff verde O debuff verde destrói o pilar Você pode fazer o boss andar em cima de um pilar O boss é gordo O boss destrói como um bom gordo Destrói tudo que anda Basicamente é isso Não tem muito O primeiro boss não tem tanta dificuldade não O segundo boss Vamos chamar o segundo boss de Harjatam O segundo boss O que ele vai ter que fazer? Ele é basicamente um DPS check Ele não tem... A galera não bate nada Você vai ter um ovo que você vai ter que matar Tá? Ok, velho Não pegou... Ah, peguei todo mundo, eu acho Tá Vamos Tinha que falar com as pessoas da Harjatam Então, Harjatam ele vai ter um negocinho do ovo Tá? O que que vai acontecer? O ovo é um pouco chato Nada demais É super baby O que que vai acontecer? Ele vai invocar um ovo Tá? Que ele vai ter que ir lá Você não consegue bater o ovo Você não consegue bater no ovo Como que você bate no ovo? O tanque vai ter que levar o boss E quando o ovo O boss vai dar um soco assim PÁ Ele deixa... Ele quebra a proteção do ovo E aí você mata o ovo Basicamente isso Certo? Então o seu tanque... Então é mais o tanque E os DPSs Tem que matar os Hades rápidos Aí dos ovos vai nascer o... Oh, fuck Peguei Nossa, peguei dois Eu tô... Fiz o boss Fiz o boss Fiz o boss Mas o... Ah, fez outro Fiz outro Nishin or find... Quase que eu viro o Nishin Ahm... O que mais? Hades até... Basicamente é isso Ah, e aí do ovo vai sair dois tipos de bicho Tem o bichinho que fica... Pula, 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 pula Pulando em todo lugar Nenhum dos bichinhos que nasce do ovo pode morrer perto do boss Se algum deles morrer perto do boss O boss dá em rage e dói Confia que dói no tanque Dói, não é legal É desagradável Então... Só mata os bichos longe do tanque É... Os que andam Toma o slow E os que... E o que pula não toma o slow Tá? Daí você fala Ricardo, tá muito por cima É isso que eu consigo explicar no momento Tá? Ahm... O Demonic Inquisition O Demonic Inquisition é muito simples Muito simples Sabe aquela mecânica que você entra e dá torment? É tipo, quando você tem muito torment e você entra A diferença é que na Mítica Quando você sai Summona um adzinho Que tem que morrer Basicamente isso É só isso É só isso É RG Foi O resto tudo é tipo, foda-se Não, não, não Cachorro, para quieto, cachorro Ahm... Qual mais? A Sister vai ser meio tentada A Sister você viu fazendo aqui, não viu? Você lembra que eu expliquei? Ou não? Acho que não, né? Ah, eu peguei Entreguei Já deram? Acorda, Kim Gen Acorda, Kim Gen Não vou ficar no Link Porque eu sou Revolts Acorda, Kim Gen Acorda, Kim Gen Não vou ficar no Link Porque eu sou Revolts Ah, o Mindbender agora Vamos fazer isso E eu sou o Nichinho Orphale Que, que O Lorenz estava morto Já estava morto Seria bom Vem pegar isso E esse é o meu Bar Mitzvah Não mata o quê? Estou batendo bola Cara, esse é o meu Bar Mitzvah Aqui atrás, gente Aqui atrás Calma Espera passar o peixe Agora vai, meu Deus Caraca, é brincadeira, velho Acho que melhor dar despejo nisso Aqui, estou tentando tampar Não, não adianta tampar não Não, não adianta tampar não Tá comigo Ah, tá com você, beleza Tá Aqui Não bate, não bate, não bate Morreu agora Eu acho que melhor Eu acho que melhor Eu posso ir ao assim Me ajudar Não passa o Fixpan Olha a baleia Oh, shit Ótimo Ótimo Coisa que eu mais queria ouvir Deixa o Immortal morrer Mata todos os Hades, rápido Mataram, mataram, mataram Mataram, mataram Já mataram, velho Não entrem em pânico não, menino Imortal, vou te dar berreze Não aceita ainda Calma, calma, calma Calma Defende em mim Não posso fazer o... Calma, calma, Hydra Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Canta, religião e bíblico Nossa, o boss tá dando uma boa ajuda agora Tá no meio Ah, estudou Derrompe os Morlock, quem puder Ainda não Mata os Hades, rápido Cega, cega, cega Ah, briga Mata o boss, mata o boss, mata o boss Mata o boss, mata o boss Mata o boss, caralho Mata o boss, caralho Ah, não Ah, finalmente Caralho Faz o Hydra Shot agora Caralho O Hydra Shot, não Caralho Vai cair meu cinto lendário? Não, vocês prometeram que ia cair meu cinto Caralho Não, eu vou reportar Não dá, não Volta Gente, só Eu só preciso relembrar uma coisa A gente matou da melhor maneira possível Com o Kenjin falando Deixa o Immortal morrer Essa era atrai Muito obrigado por isso Está gravado Oi Oi gente, gente, gente Agora é sério Tira a print e vamos pra Cicters logo Tira a print e vamos cá gari Usar g sections Tira a print e vamos pra Cicels Amém.